Meus irmãos, a paz do Senhor, bom estar aqui nesse ambiente maravilhoso. Eu vi a irmã descendo um resumozinho, uma síntese da história que chegou à Assembleia de Deus. Então, eu me lembro direitinho, quando eu batizei no ano de 1965, pouca gente aqui nascido, quase ninguém. A igreja Pastora Osmar tinha três bancos, assim atravessado, e um assim. As irmãs sentavam, e os irmãos sentavam no banco atravessado. E tinha uma paredinha, e tinha um fogão de lenda. As irmãs esquentavam uma madeira para as crianças. Teve uma festa em Araguari, aqui no Ducandar Espírito. Arrumaram, desceram, mas a igreja era do Ducandar Espírito, não pode e tal. Mas foi um lugar que tinha aqui na Nicola Aldora, só que não tinha aquela menina. Se você chegar ali, era um dinheiro, você vinha esfregando ali e chegava. E teve essa festa. E veio a banda de música de Uberdândia. A banda de música de Uberdândia. Era um bom instrumento naquela época. Que a maior igreja que tinha no Triângulo Mineiro, a gente lutava. Então, quando se marcava uma festa, tinha que combinar com a gente lutava, Pastor Marcos. Se eles viessem, tinha festa. Se não viessem, tinha que moldar o capricho. E tinha um irmão lá que era uma benção. Quincão, que Deus o tenha. Mas era complicado. O Míncio Figueira era dono de uma loja de material elétrico. Quincão era uma maravilha. Era um maestro da banda. E nessa época, veio a banda e eles pararam o ônibus, não era o ônibus, era uma jardineira. Punha os instrumentos lá em cima. Se subia na escada atrás, amarrava os instrumentos e veio a banda lá em cima. Era tudo chama, passava lá pelo palco por ar. Era bênção de Deus. E vieram, tocaram e voltaram para almoçar na igreja. Eu quero chegar ali. Chegou na igreja, cada irmão desceu com a sua boia fria. Porque a igreja não tinha condição de dar um almoço. Eu lembro, vocês irmão, Jacó lembra dele? O Jacó tocava o baixo, né? Aí descia todo mundo, esquentou o fogão ali, todo mundo esquentou a manita. Aí, do jeito que eles trouxeram, almoçaram e vieram tomar banho, irmãos. Aonde tomar banho ali? E hoje eu vejo, aqui no bairro desse, mãe, que igreja maravilhosa, bonita. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As nossas integrições, pastor, tudo é lá. Tem o seu carrinho, tem casa boa para morar Glória a Deus Tem uma nação, tem, mas Deus é Deus É, papai É, glória a Deus Me lembro, pastor Osmar Pastor Alberto Arantes de Souza Comprou para ele um alambreto Para ele evangelizar nas roças Pagou duas prestações Ele devolviu alambreto A igreja não teve condição de pagar Está vendo, irmão, como é que funciona? Hoje nós estamos aqui Mas foi oração Perseverança Se vocês acham que hoje a igreja é perseguida Não, hoje tem perseguição não Hoje o Estado, nós até estamos deixando de orar Porque o Estado protege mais Não precisa de orar não Mas se precisar aqui, chama a polícia Vem na hora Quantas vezes, Eduardo? Você que é um menino novo Na igreja Acabava com o culto Tinha que largar e ir embora Porque os senhores apedrejavam tudo Dizem a escola dominical Aqui em Araguai, os irmãos Ninguém sabe disso Pastor Alberto, com a escola dominical Foi o que, irmão? É o irmão de fora Eu não sei se foi aquilo O Anorato Acho que foi o Anorato Pastor Anorato Eu acho que foi ele E um caboclo que entrou na feira Com um revólver lá Um agarrucho Vai parar ou não vai? Meteu o fogo Pá! Ele levantou a Bíblia Assim, comeu a bala Metade da Bíblia Teve que parar a escola dominical E hoje, irmão Nós estamos aqui Glória a Deus Aleluia! Mas alguém pagou um preço E vocês É uma roda gigante É uma roda gigante Uma roda gigante Eu fui em Londres E lá eu vi uma roda gigante Eu falei para minha filha Compre os ingressos aqui Para nós entrarmos nessa roda gigante Ela é tão grande A Quindal Tão grande Ela é velha no Rio Tânus Você vê o parlamento de Londres Você vê a casa do governo Londres não tem montanha Ela é retinha É planinha a cidade de Londres E o Rio Tânus Passa no meio dela E ela é a margem do Rio Tânus Então E ela é alta É uma roda gigante Que é a maior do mundo E a gente entra Ela não para 24 horas ela andando Ela não para Só para dar manutenção Ela é tão lenta Tão lenta Que uns chegam E outros descem Não precisa parar ela não Chegou a sua hora Abre o guichê E você vai entrando Você sente Você entra E os outros estão descendo E eu quando estava lá no topo Lá na É uma Tipo um cercadinho de vidro Você olha assim É muita gente dentro Do mesmo cercadinho Aí você vê Londres Você vê onde as suas vistas Da Liverpool Você olha para cima Você vê uma multidão Que é uma coisa linda Vai embora Mas eu olhei aquela Olhei aquele negócio Pus meu pescoço E olhei assim E eu vi Pessoas diminutas Você vê as pessoas pequenininhas Uns entrando E outros saindo Assim é a obra de Deus A obra não passa Um dia um chega Outros vão embora A obra passa Nilo passou por ele Meu irmão Eu estava aqui um dia Aqui limpando o terreno Ele tinha um jeito De pedir oferta Sabe? Ele chegou Só Tem conversa não Rapaz Tem conversa não Aqui Eu vou levantar Aqui a ferragem Todinha E vou mandar A conta para você Falei Mas nem assim não Eu estava com a causa Não vou na justiça E já falou comigo Deus vai te dar vitória Naquela causa Ele falou Se Deus me dá vitória Eu vou comprar Toda a ferragem Para você Deus deu vitória Confia Toda a ferragem Aí você não está Nisso não Não vou te pedir Mais nada não Mas o forro Você vai dar Irmãos de Arnaldo Eu vou fazer o fogo Quanto que é Irmãos de Arnaldo Tanto Tem que dar Porque eu falei Tem que acima o fogo Então irmãos Uns passam Outros vão embora Mas eu Você Nós Estamos aqui Hoje Agradecendo Fica no seu lugar Meu irmão Trabalha para Jesus Todo serviço É honrado Meu primeiro Serviço De cooperar Na igreja Foi segurar A lamparina Para os irmãos De Aríbia E um dia Segurando a lamparina O pastor Fortunato Deu o salmo 119 O salmo 119 É muito grande Ali eu trocava a mão E ele tropeçava Na coisa E a mão descia E esse salmo Não termina Salmo 119 O pastor Fortunato Hoje nós temos O ar condicionado Lanta leste É E sabe que é nós Que somos bons irmãos É Deus Deus é maravilhoso Amém Eu quero Só deixar aqui Um terceiro Para não ficar Só assim Nessa salvação Diz aqui Efésios capítulo 2 Versículo 20 Olha que leitura Maravilhosa O Paulo escrevia A igreja Que estava em Épes Em Corinto Olha que coisa Maravilhosa Ele estava Aconselhando Dirigindo Olha Irmãos Deus sempre Providenciou Quando João O preso Na ilha De Pátimos Não tinha Comunicação Com o mundo Exterior Não tinha Isso não está Na Bíblia Não Está na história A história Dos povos Traz Essa Narrativa Essa crônica E ele Falava assim Deus me revelou Uma carta Para a Filadélfia Me revelou Uma carta Aquelas sete Cartas do Apocalipse Mas como Elas vão Sair daqui Quem vai Levar Elas Se eu não Tenho Comunicação Com o mundo Externo Esperar sair Eles não Vamos ver Nós somos Assim Sentindo Nós Agora olha Para João Precisava Tirar As cartas Como é Que eu vou Tirar Essas cartas Daqui O mundo Precisa Saber Que Deus Me revelou E o mundo Precisa Saber Que eu Escrevi Essas cartas O que Que Deus Faz O que Que Deus Faz Lá Tinha um amigo De João Ele chamava Policar Ele era Presbítero Da igreja Amigo De João João Aposta João era Professor dele João Ensinava Crevo João Ensinava Aramaico João Falava Latim Ele era Professor João Era Letrado Como se diz E arrumou Esse amigo Dele Policar Policar Seguiu Seus Passos E lá Tinha um Judeu Convertido Junto com João Porque ele Não Negou E Chegou-se Uma moça Filha De um General Que tinha Chaves A entrada E saía Chamava Se Irene Em português No hebraico Não sei Chamava Se Irene Digo No grego E ela Pegou A confiança E ele Falou assim Mas essa menina Quer namorar Comigo Eu estou Preso Como é que Eu vou Fazer João João Diz Para Esse Namora Com a Menina Pode Namorar Com a Menina Mas eu Sou Judeu Deus Está Mandando Essa Menina Para Tirar As Cartas Então Ela Pegou A confiança Da Menina Chamava Irene Uma Moça Bonita E ela Tinha Entrada Na Ilha E Voltava Na Ilha Quando Ela Pegou A Confiança João Disse Se Se Tiver Assista Um filme Apocalipse Um Muito Bom Antigo Mas Muito Bom Se Aluga Ele Muito Bonita Foi Escrita Coisa Maravilhosa Chama-se O Apocalipse Aí A Menina Pegou As Tartas Uma De Cada Vez E Mandava Entregar Deus Usa Quem Ele Quer A Hora Que Ele Quer Mas Eu Vou Sempre Estar Usado As Conso Preparadas Para Ser Usado Por Deus Aqui Diz Edificado Sobre O Fundamento Dos Apóstolos E Dos Profetas De Que Jesus Cristo É A Principal Pedra Da Esquina Irmãos A Bíblia Sagrada Tem Respostas E Palavras Por Que Fala Pedra De Esquina Pedra Angular Por Que Isso É Da Onde Sai Todos Os Ângulos Que Medem O Eu Você Estamos Dentro Da Medida Do Mundo Estamos Dentro Da Medida De Jesus Deus Abençoe A Cada Um De Nós Que O Papai do Céu A Grace A Igreja Irmão Zernardo Irmão Santa Giovana O Camarado É Do De De Mar A Paz A Pé De Gris Rapaz Cuidado Com Essa Menina Em Estou de ouro em você, viu? Fibra de mar e rosa Glória Que Deus abençoe a cada um de nós Todos nós de uma maneira especial Que essa obra, irmãos Daqui 10 anos, 20 anos Nós não sabemos se Jesus já voltou Eu tenho certeza que não vou estar mais aqui Mas que ela continua Que Deus continue segurando a mão de cada um Até o dia final Porque eu, você, nós Somos edificados Na pedra de esquina Na pedra angular Que é Jesus Cristo E ali sai todo o ângulo Sai toda a medida Amém?